Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho Nesse vídeo vamos falar sobre os animais que já estão classificados para a final Todas as duplas eu vou trazer nesse vídeo Então fique ligado, vamos começar mais um vídeo com a fé em Deus e Nossa Senhora Aparecida Galera, domingo 21 vai ter uma brincadeira de pneu e provavelmente eu vou fazer uma live aqui no canal Então fique ligado, vai ser uma brincadeira lá no meu parque Então quem quiser assistir pode entrar que eu vou trazer alguns conteúdos nessa internet colaborar Então vamos começar o vídeo Hoje foi o primeiro dia de classificação das primeiras inscrições amanhã da segunda inscrição Segundo dia para finalizar fechar com chave de ouro para trazer o rank atualizado para vocês das inscrições Então vamos começar Na categoria aberta correram hoje 54 duplas Das 54, 22 conseguiram passar para a final 22 se classificaram E as duplas que eu vou falar aqui são as duplas que participam Que são canceladas pelo portal Tem competidores que passaram, mas não estão inscritos Mas eu vou falar os que estão inscritos aqui para vocês Beate Fulta Femi com Marcelo Nogueira Armado Fita L.M. com Edir Ganeto Durbrei Diego Rojo com Eguinaldo Filho Xangailete com João Vitor Pokermon com Renato de TT Renato Tobias Imperador Xistinho com Celso Vitório Praia de Covaraz com Júnior Brandão A dupla que está em segundo Gói Rochadê com o competidor que já levou dois títulos do CPV O Delvano Almeida A nova dupla agora Dom Roland e Jack Com Bruno Piaba Um animal que o Nego Edson corria Mister Diego Fred Com Vitor Duré Um ótimo animal que está em primeiro no PPB Top 10 no CPV Eternado Apolo com Renato Tobias E para finalizar Ciroc Apolo que está de volta Com Juninho O filho do Celso Celso Júnior Essas são as duplas que estão classificadas Já comenta aí embaixo para quem vai a sua torcida Ativa o sininho Deixe o seu like, o seu joinha Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos e amigas Comenta o que você achou desse vídeo E para quem você está torcendo Fique com Deus Nosso Senhor Aparecida Tamo junto sempre Deus Nosso Senhor nos abençoe sempre Perdoe nossos pecados E dê mais o menos nosso espaço Abençoe nossa vida Nossos sonhos Nossa família Amigos de animais Valeu, boa noite Tamo junto sempre galera Fui